Quando é feito por nossa gente, isso é identidade Quando a gente faz diferente, isso é diversidade Isso é cooperação, é união A gente canta pra comemorar Quem semeia deseja plantar E se afesta todo dia Vem pro oeste da Bahia Isso é cooperação, é união Isso é cooperação, é união O nosso orgulho tá no olhar Nossa força nos faz prosperar Essa é a terra de gente feliz Vem pra cá conhecer o Tocantins Isso é cooperação, é união Nosso compasso é de carnaval Nossas terras tem o Pantanal Nosso céu tem arara azul Isso é mato grosso do sul Isso é cooperação, é união Isso é cooperação, é união É união É um É um Legenda Adriana Zanotto